1, 2, 3 a 0. O Criciúma perdeu a invencibilidade das três primeiras rodadas em Belo Horizonte, diante do América Mineiro. Uma derrota amarga, mas que não abalou o grupo. O momento pede calma e o próximo adversário é o experiente Goiás, que deve vir com tudo para tentar voltar para a Série A. Sabíamos que contra o América ia ser um jogo muito difícil, mas eu acho que é uma equipe muito experiente, a nossa equipe, acho que vai saber assimilar isso. A gente sabe que já tem um jogo muito importante contra o Goiás aqui dentro, então esperamos que com o apoio do nosso torcedor que venha aí, que vai ver uma equipe muito aguerrida. Um dos setores que vem preocupando o técnico Paulo Comelli é a defesa. Foram oito gols sofridos em apenas quatro jogos, uma média de dois por partida. O zagueiro Matheus reconhece que o momento não é bom, mas afirma que a equipe está ciente do problema e trabalha para melhorar o entrosamento. Nós, como zagueiro, não gostamos de tomar tantos gols igual está acontecendo. A gente vai procurar fazer o máximo para acertar, a gente está conversando entre o Comelli, entre nós jogadores, para que nos próximos jogos, lá atrás, venha ser um sistema defensivo forte. E para bater o Goiás dentro de casa, a tática é respeitar o adversário e partir para cima dos visitantes. A gente tem que ter atenção, procurar fazer o que a gente fez nos outros jogos dentro de casa, assim, pôr o nosso ritmo, independente de quem é, a gente tem que respeitar, mas a gente tem que procurar sempre a vitória.